Onde eles estão? Não se preocupe, isso vai virar um inferno Atirador Sai daí e cai em mim, vagabundo Metendo bala nos caras Atirador morto Atirador Sai daí e cai em mim, vagabundo Metendo fogo Atirador morto Onde você está se escondendo? Parece desgraçado que eu vou te cobrir de chumbo Atirador Metendo fogo Quem quer mais? Atirador Atirador Cuidado comigo, que eu sou perigoso Para, louco Ei, 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 ei Fizil sura Ei, 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 ei Fizil sura Rumble, Rumble, Rumble